normal O que você quer mobilizar desde que você continue com vida? Vem em pontos para trazê-los para ação mais rápida. O que eu pedi? Eu ia afastar cada um, vamos ver. Opa, é da hora, mano. Pararam? Parabéns, mano. Parabéns, mano, pelo trampa. Ah, ah, ah. Deixaram aí, foi trampa, dá para fazer o vídeo, está escorregando no meio do vídeo. Você vai tentar uma escorrega já na sua frente, como é que você vai dar manhada aí? Deixa eu só voltar, tá? Ah, tá bem, foi escorregou, 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 escorregou direto, pô. O cemitério, é isso daí que escorrega, entendeu? Você está achando que eu tenho que escorrega? Não, pô. O cara chegou e se matou, meu irmão. O cara chegou e se matou, meu bicho doido aí. Pô, já soltei o Vant aí para ti, ó. Vant iniciando o voo. Soltei até o Vant para ti. Escorrega... O Dias, o português aí. Qual para lá? Escorrega não, bom bom. Tem que ser na frente. Lá embaixo, perto do casalão não. Não tem loja aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Puxa. Ih, caralho. Aqui, ó. Os caras estão saindo de lá, ó. Vamos lá com uma sal. Demorou, Fife. Deixa eu só pegar a arma aqui. Usa a seringa, usa a seringa que a gente chega rapidinho. Olha os caras atravessando, ó. Vai não dar tiro, não. Vamos comprar uma roda de novo mesmo. Dá uma seringada. Ah, por isso. Ah, por isso. Olha o papo, mano. Olha o papo, mano. Ah, mano. Você já tá morrendo antes de chegar? Pô, pera aí. Deixa eu morrer junto, pô. Tá zoando? Ah, se não... Vocês deixaram o cara roubar a nossa sal, ó. Porra. Você é um brabo mesmo, então... Vai ficar utilizado, é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos deixar, vai deixar. Oh, que filha de uma... Tem nada, pô. Tem nada, não, pô. Tem nada. Tem nada, não, pô. Tem nada, não. Aqui, nós tá violento hoje. Nossa, estão violentos. Olha o cara tá com você, viu? Tá com você, viu? Não tá mais, não. Ele tava comigo. ai eu olha o que tem tem que ter tem que ter o outro sai dai o vovo tem que ter tem que ter o vovo hahaha não o vovo o vovo Tá aí dentro, tá aí dentro de isso. Get your ass on out of you with that bullshit. Escarapam sim, mano. Um dos seus aliados tá de balão pra não. Tá balão. Tá balão, mano. Tá balão, mano. Oh, na moral, velho, vou jogar o bagulho. Oh, que malé pra barulho. 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 Já vou logo comprar um vant pra nós aqui. Mano, tem cara com nós embaixo. Cora, ali ó. Tracking enemy. O álcool parece ser fio. Tem cara e descer nada. Não vem, 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 vem. Tô tirando em mim. Tô entrando em mim. Tô entrando na barra. Olha o cara, velho. Calma, olha lá. Vai fazer de reforma. Tem cara com nós aqui na casa Não, só eu que estou tossindo Tinha um cara em cima, não tem mais Aquela escorregada, ele se cagou todo Nós é de Santa Catarina, pô, mas não é vídeo nem Nós é de Balneário aqui, pô Joguei o ataque, joguei o ataque Acabou de chegar um cara lá, não derrubei Derrubei, ó, tem cara lá no casarão Tem cara lá no casarão Ó, tem cara vindo do gás Tem cara vindo lá do gás Os caras desceram Mano, pode aqui dar uma volta Peguei um contra, peguei um contra Ó, pousou dois Pousou dois no casarão, pousou dois Passou placa Tem dois lá Não, é lá da torre, pô É lá da torre Não está nem perto de nós, pô Ah, mano, o cara veio de PQD, mano Já era Já era Olha o baba-uva Ah, valeu Valeu, rapaz Valeu, valeu Valeu Obrigado